Olá, meus queridos da Vibe Mundial, eu Margarete Senhorelli mais uma vez aqui com vocês e hoje eu vou falar sobre estresse, o que é que causa o estresse, mas vamos lá, me siga no Instagram, tem muita gente aqui no Instagram já me seguindo, mas vamos lá, para você que não me conhece, se quiser falar comigo na rádio, se a Letícia deixar, eu enxergo o número 11-3171-0221 ou 11-3262-4490. Hoje está acabando a semana gratuita do EFT. E o que significa isso, Margarete? Que você, se quiser ser um terapeuta capacitado em EFT, ou se você quiser entender um pouco sobre o EFT, você ainda tem tempo, você manda um WhatsApp no 11-99-739-1140. Ali você vai entrar no grupo do WhatsApp, você vai me mandar uma mensagem assim, eu quero entrar na semana gratuita do EFT. Aí você vai entrar, você vai ver, ele vai te direcionar, né Daniel? Vai te direcionar num link, ali você vai assistir as minhas oito aulas de presente para você, tá? São quatro gravadas, três ao vivo e hoje vai ter, três ao vivo que estão gravadas porque foi segunda, terça e quarta e hoje vai ser ao vivo, ao vivo, tá? E onde eu vou abrir as próximas vagas para o meu profissão EFT, para você que quer se tornar um terapeuta capacitado. Ali você vai ver todo o conteúdo do curso, quer mudar de profissão, quer agregar a sua profissão, quer entender o que é o EFT, quer transformar a sua vida, transformar a sua vida também física, emocional e transformar a vida de pessoas. A única coisa que você precisa é querer. Ontem eu tava dando uma aula, né, ao vivo e uma pessoa perguntou, mas eu não tenho faculdade, como que eu posso ser uma terapeuta? Você pode ser uma terapeuta. Eu tenho desde pessoas com doutorado até, eu até citei mesmo uma moça que ela era cozinheira numa fazenda e ela falou, eu quero me tornar uma terapeuta em EFT e ela adquiriu o curso e hoje a vida dela também financeira tá transformada. Por quê? Porque o EFT ele traz abundância. Ele traz abundância por quê? Porque você vai você vai praticar, você vai receber pessoas, uma pessoa vai trazer outra pessoa, outra pessoa e uma das coisas que eu trago também muito e que você vai ver, vai receber no seu WhatsApp, são pessoas que já se formaram comigo há muitos anos e como a vida delas financeira também, né, emocional, física, como se transformam, mas também financeira. Porque muitas delas mostram, Margareth, a minha ascensão foi muito rápida. Então, se você quiser se tornar um terapeuta em EFT, entre lá no 1199-739-1140, mande uma mensagem que o Daniel da minha equipe vai mandar para você, para você entrar no grupo do WhatsApp e ainda você tem tempo para assistir a minha aula ao vivo hoje às oito da noite. Mas vamos lá, o que que o estresse nos causa? Nossa, nossa, nossa. Distúrbios gástricos. Ah, eu tô com dor no estômago, às vezes úlcera, né, já tô imaginando, distúrbios gástricos, muitos. Pressão alta, diminuição do sistema imunológico, que vai fazer o quê? Vai fazer com que você esteja mais suscetível a doenças. Dores no corpo, tensões em geral, então, estão, ai, tô com dor no pescoço, não tô bem, não tô me sentindo bem. Mas será que você tá estressado? Né? Tô. Quando você vai fazer, não tá se sentindo bem, algo, você acha que algum órgão do seu não tá funcionando direito, vai no médico, o médico fala, hum, você não tem nada. É legal eu citar a doutora Kim Deramo. Doutora Kim, ela trabalha num hospital nos Estados Unidos na emergência, tá? E aí ela mostra que entre 85 a 90% dos pacientes que entram na emergência, o que eles estão sentindo não tá ligado a qualquer doença que seria por aquele motivo. Então, se a pessoa chega com dor de estômago, um médico na emergência vai pensar o quê? Dor de estômago, a pessoa vai tá com um problema gástrico, sério, pode ser uma úlcera suporada, uma obstrução intestinal, mas quando eles vão fazer exame, não tem absolutamente nada. O que significa? Estresse. A pessoa chega com muita dor de cabeça, eles podem pensar que é um AVC, que é algum problema também pode ser na coluna, então vai ver, não é nada, o que é estresse. Então, o que que o estresse te causa? Esses pequenos probleminhas que eu acabei de te dizer. O que que significa o estresse, tá? Antes de 1926, o estresse significava qualquer material que sofresse um esforço, ele tinha um estresse. Legal. Mas depois de 1926, o endocrinologista húngaro Hans Sely, ele definiu para o corpo humano o que seria o estresse. Então, ele definiu, vou ler o que ele disse, tá? Estresse é o esforço de adaptação do organismo para enfrentar situações que considerem ameaçadoras a sua saúde ou equilíbrio interno. Então, se alguma coisa não tá legal com você, você vai ficar estressado. Só que o estresse é sempre ruim? Não. Depende de quando, como você lida e depende do nível de estresse. Todo mundo tem estresse? Sim, todo mundo tem estresse. Até os animais têm estresse, né? A gente trabalha muito com os veterinários e que o animal tá estressado, aí toma, eu falo para fazer de substituição ou toma alguma floral, que é muito legal para os animais, mas todo mundo tem estresse em diferentes níveis. O que importa é como você lida com esse estresse. Como é que a gente lida? A gente pode lidar de uma forma positiva ou de uma forma negativa, tá? Então, o que que pode acontecer quando você tá estressado? Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu tenho um monte de trabalho, do meu trabalho, né? Para entregar daqui a duas semanas, só que eu não sei se vou dar conta. Eu não acho que vou dar conta. Então, você pode lidar da forma positiva. Qual que é a forma positiva? Eu vou fazer uma lista de prioridades, eu vou descansar oito horas ou nove horas por dia, por noite, né? Que eu preciso e eu vou me organizar. Essa é uma forma positiva de lidar com estresse. Qual é a forma negativa? Nossa, eu tô tão estressada, eu tô tão nervosa que eu tenho daqui duas semanas, duas semanas é impossível, nem que eu trabalho dia e noite. Então, eu vou comer demais. Eu vou assistir muita televisão para esquecer, muito Netflix, muito vou fugir de todos os jeitos, vou entrar na internet, vou para o Instagram, vou para o Facebook e vou tirar minha mente aquilo que eu tenho que fazer e vou também beber, né? Porque eu tô estressado. Tudo isso justifica, né? Justifica? Não, não justifica. Mas esse é o lado negativo de lidar com o estresse. Mas como que a gente pode lidar de uma forma positiva, que tava negativa porque você tava muito estressado, muito ansioso, fazendo o IFT? Como é que a gente faz o IFT para o estresse? Então, vou trabalhar aqui uma emoção com o IFT, tá? Então, eu tô falando ansiosa. Tô ansiosa. Legal. Então, vamos trabalhar o IFT para a ansiedade. Como a gente trabalha? Ah, Margarete, mas eu não sei nem o que é IFT. Vai lá no meu canal do YouTube, Margarete, Signorelli, IFT Transformando Vidas. Vai lá embaixo, você vai ver a introdução ao IFT, você vai ver os pontos do IFT e depois você vai ver como trabalhar a ansiedade, IFT para a ansiedade. Nos pontos do IFT, tem IFT para a dor. Tá? E você vai trabalhar qualquer dor no corpo. Então, como que a gente trabalha o estresse e eu vou começar pela dor? Porque, como eu disse, uma emoção, ela está em algum lugar do nosso corpo. Então, vamos dizer que você esteja com uma tensão no seu pescoço, tá? Então, eu tô com tensão nos ombros, tensão no pescoço e, nossa, tá muito forte. E eu também tô estressada. Lógico. Atrás de toda a emoção, existe uma dor. Então, tô estressada, tô ansiosa, existe uma dor. E aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer o IFT para a dor. Como a gente faz IFT para a dor? E qualquer dúvida que você tenha, pode me chamar no 11-731-710-221 ou 11-3262-4490. Como a gente trabalha IFT para a dor? Um, onde é a dor? Então, primeiro, vou falar ombros, tá? Dois, que tipo de dor? Porque eu quero que você foque nessa dor. Ah, dor que dói, dói em tensão. Legal. Três, de zero a dez. Então, vamos ver de zero a dez o que que, como que tá a intensidade, pra depois você ver como tá, ver como tá. Alguém quer conversar comigo? Olá, boa tarde. Oi, Margareth. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com a Selma. Oi, Selma, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Tudo. É... Eu não consegui entrar no grupo VIP pra ter a prioridade pra fazer a compra do curso. Ah, faz o seguinte, manda um WhatsApp agora no 11-99-739-11-40. 11-99-11-40. Não, não, vamos lá de novo. 11-99, duas vezes o 9, tá? É. 7-39-11-40. 4-0. Mas não deixe de assistir a aula hoje, tá? Não deixe de assistir a aula ao vivo. Eu vou assistir, mas tô falando assim, eu não sei se vai, se vocês vão mandar, como é que vai ser. Não se preocupe, mande um oi, eu quero, eu quero adquirir o curso ou eu quero participar do grupo do WhatsApp. É a Selma. O Daniel já tá aqui do meu lado, ele vai receber a sua mensagem e ele vai te indicar direitinho tudo o que fazer. Tá bom? Ah, tá bom, Margarida. Um beijo, minha querida. Seja bem-vinda ao Profissão EFT. Tá, até mais tarde, então. Até mais tarde. Então, como que a gente trabalha o EFT pra dor? Um, aonde é a dor? Dois, que tipo de dor? E três, a intensidade de 0 a 10. Pronto, aí a gente faz a rodada. Apesar de eu estar com essa dor no pescoço, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente, completamente. Vai batendo nos pontos do EFT, topo da cabeça, entre as sobrancelhas, ao lado dos olhos, abaixo dos olhos, entre nariz e boca, entre boca e queijo, dois dedos abaixo das clavículas, quatro dedos abaixo da axila. E vai baixando essa sua tensão. Legal, melhorou o meu ombro. E agora? Agora eu vou melhorar a minha ansiedade, porque eu continuo ansiosa e meu ombro vai ficar duro de novo. Então, vamos trabalhar a ansiedade. Como trabalha a ansiedade no EFT? Um, qual é a emoção? Estou ansiosa. Dois, aonde essa ansiedade está no seu corpo? Nossa, está no meu peito, está muito forte. Três, por quê? E eu vou falar daquele trabalho que eu tenho que entregar daqui duas semanas, que eu estou muito nervosa, que eu não sei o que faço. Ótimo. E quatro, a intensidade, para você medir como estava e como está agora. Ponto da mão, né? Apesar de eu estar muito ansiosa, você vai focar no seu peito, porque é ali que a sua ansiedade está se manifestando. Apesar de eu estar muito ansiosa, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente, completamente. Topo da cabeça, entre as sobrancelhas, ao lado dos olhos, abaixo dos olhos, entre nariz e boca, entre boca e queijo. Dois dedos abaixo das clavículas, quatro dedos abaixo das axilas. Respire fundo e solte. A sua ansiedade vai despencar e pode acreditar em mim, porque afinal, hoje tem mais de 20 milhões de pessoas no mundo fazendo o EFT. Tem no PubMed, que é a maior plataforma de trabalhos científicos comprovados, hoje tem 1.018 trabalhos sobre o EFT. Em que, Margarete? Fibromialgia, estresse, síndrome de pânico, PTSD, que significa estresse pós-traumático. São os nossos traumas, traumas de qualquer tipo. E eu falo que eu gosto muito de trabalhar com pessoas com traumas, porque em uma sessão você ajuda aquela pessoa, um trauma que ela tem e que existe pesquisas que mostram que quando você... uma pesquisa feita com 17 mil pessoas, presta bem atenção no que eu vou falar, 17 mil pessoas que fizeram um relato, um questionário, elas estavam no hospital falando sobre as doenças delas, iam fazer check-up e chegava um questionário se elas aceitavam. Essas 17 mil pessoas, dois terços delas, que é 11.300 pessoas, elas mostraram o mesmo problema que elas tinham e o que significou isso. Estou resumindo aqui, mas quem quiser ver isso mais, venha na minha aula hoje à noite. Mostrando que quando você tem um trauma de infância, você, se não cuida desse trauma, 50, 60, 70 anos depois, ele continua influenciando na sua vida e também no seu físico e no seu emocional, mesmo que você não tenha consciência disso. E é extremamente efetivo nos traumas. Alguém quer falar comigo aqui? Tem uma pergunta. É a Ana Souza, não é bem estresse, é depressão, ela está falando que ela está com depressão, como você consegue auxiliá-la? Então, Ana, com depressão, nós estamos falando de um diagnóstico e eu queria muito poder te ajudar, mas aqui fica um pouco difícil. Mas o que eu te diria que você vai poder se ajudar? Veja como eu falei, que é para você cuidar do EFT, nas emoções. Um, qual é a emoção? Provavelmente, agora, tristeza, tá? Mas deve, quando você for fazendo o EFT, você vai descobrir outras emoções, mas analisa, o que eu estou sentindo agora? Tristeza. Então, dois, aonde essa tristeza está no seu corpo? Provavelmente vai estar no seu peito, medo é barriga, ansiedade, tristeza, angústia no peito. Às vezes a pessoa fala, estou ansiosa no corpo inteiro, também é normal. Então, isso é o dois, tá? Aonde ela está no seu corpo? Três, o porquê e você vai falando tudo de negativo que passa na sua cabeça, batendo nos pontos do EFT. E quatro, a intensidade de zero a dez, tá bom? Então, trabalhe assim, vá fazendo o EFT, cada emoção que acontecer, faça isso longe do seu antidepressivo, porque eu imagino que você possa estar medicada. Não mude o seu remédio, quem muda remédio é médico, mas faça longe. Por quê? Porque a gente precisa ter mais uma noção do que você está sentindo. Se for assim que você tome o remédio, você fica meio, nossa, eu não sei bem o que eu estou sentindo. E nós precisamos analisar o que você está sentindo. Trabalhe dessa forma que você vai melhorar, tá bom? Um abraço pra você. Outra coisa, estresse no relacionamento. Nossa, meu relacionamento não está legal e nós temos um problema pra resolver e com esse estresse eu estou com uma dor nas costas absurda. Como que é o lado positivo de trabalhar com estresse? Lembra que eu falei que estresse existe, todo mundo tem em vários níveis, mas como é o jeito positivo de trabalhar? Um problema no seu relacionamento. O jeito positivo é, vou marcar pra conversar. Ah, Magalhães, mas parece reunião. Não é reunião, é você dar atenção praquilo que tem que ser resolvido e vocês dois marcarem, a gente precisa falar sobre o assunto. Então, primeiro, marcar pra conversar. Depois, identificar qual é o problema. Olha, eu estou achando que a gente não está se dando bem, a gente tem discutido muito, então existe um problema. Por que será que a gente tem discutido muito? Quais são suas necessidades? Quais são as minhas? E aí, resolver o problema. Se é algo que tem muita coisa junta, vocês vão resolvendo aos poucos. Mas, se vocês puderem pegar um papel mesmo e escrever quais são os problemas, pra ir ticando tudo que vocês resolverem. Qual é a forma negativa de tratar desse problema? É, se fechar, não falar sobre o assunto, criticar e brigar. Não é conflito. Eu sempre digo que conflito é extremamente positivo no relacionamento, mas não é conflito. É, o caso que vocês trabalhar errado dentro do estresse é brigar, não é ter um conflito. O conflito é sempre positivo. É sempre necessário dentro de qualquer relacionamento. Pra que eu diga o que eu preciso, o outro dizer o que ele precisa e a gente chegar a um consenso. Existe sempre uma terceira pessoa e essa terceira pessoa é o relacionamento. Isso que é importante. E como é que eu vou, o IFT vai me ajudar nisso? Primeiro, eu tô com estresse no meu corpo inteiro. Eu tô ou inteira de alergia ou inteira de tensão muscular. IFT é foco, tá? Foco e falar o negativo. Então, vamos focar. O que é que você vai focar? Eu tô com dor nas costas, eu travei. Então, vamos focar na lombar. E eu vou fazer aqui uma rodada do IFT pra dor. Quem tiver com alguma dor, eu vou falar dor nas costas e você vai falar a sua própria dor. Quando eu dou aula, isso é muito legal, porque eu vou falando, as pessoas vão trabalhando suas próprias dores e depois me dizem como é que tá, como tava e como tá. Então, vamos trabalhar como a gente trabalha a dor no IFT. Um onde é a dor, eu vou dizer dor nas costas, que eu também tô. Eu vou aproveitar aqui pra trabalhar minhas costas. Todo mundo de pernas descruzadas, eu também. Dois, que tipo de dor? Dor e intenção. Eu vou falar dor e intenção. Três, qual a intensidade? Zero a dez? A minha tá cinco. Se a sua tiver mais, você foca na sua intensidade. Foque na sua dor, naquele ponto do teu corpo. Tá bom? Então, vamos lá. Apesar de, no ponto do Karatê, onde a gente fala a frase do IFT. Se vocês quiserem, fechem seus olhos que eu guio vocês. Apesar de eu estar com essa dor na minha lombar, essa dor em tensão, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente e completamente. Topo da cabeça, essa dor na minha lombar, essa dor na minha lombar, essa dor que dói, essa dor em tensão. Entre as sobrancelhas, essa dor que dói, essa dor em tensão, essa dor na minha lombar. No lado dos olhos, não é nem na fronte, nem dentro do olho. É no lado dos olhos. No lado dos olhos, essa dor na minha lombar, essa dor na minha lombar. Abaixo dos olhos, essa dor na minha lombar, essa dor em tensão. Entre nariz e boca, essa dor em tensão, essa dor na minha lombar. Entre boca e queixo, essa dor... A minha já passou. Essa dor na minha lombar, essa dor em tensão. Essa dor em tensão. Abaixo das clavículas. Ou bate, fecha a mão, bate bem no meio assim. Quem está na rádio está me ouvindo bater. Bate bem no meio do externo e abaixo dos braços. Quatro dedos abaixo das axilas. Essa dor na minha lombar, essa dor em tensão. Respirem fundo pelo nariz. E soltem pela boca. Eu tenho certeza que a sua dor, seja ela qual for a tensão, ela melhorou. E agora? Ai, eu estou super angustiada para falar com ele. Ou ele está super irritado para falar com ela. Vamos fazer EFT para uma emoção. Por quê? Porque a gente está com estresse no relacionamento e nós precisamos resolver. A não ser que alguém queira entrar para a briga já. Que eu não acredito que seja o seu caso. Todo mundo que ama, como eu estava gravando aqui na rádio um programa, e dizendo que o que é a base de um relacionamento, o que deve ser? A base deve ser o amor. Se o amor ainda existe, lógico que a gente vai querer resolver os problemas que aparecem no dia a dia e que são perfeitamente administráveis dentro de um estresse equilibrado, dentro de um nível equilibrado de emoção. Então, se você está angustiado ou irritado, faz o EFT para emoção. Como faz? Qual é a emoção? Onde ela está no meu corpo? Por quê? E de 0 a 10. Aí você vai estar pronto ou pronta para resolver esse problema com seu parceiro ou parceira. Legal? Então, vamos lá falar um pouco da semana do EFT. O que foi essa semana e que termina hoje, que vai ser muito legal. Eu sou Gold Standard e Optimum EFT terapeuta, para quem não me conhece, para quem está entrando agora também, hoje eu estou falando sobre estresse. Eu tenho a maior formação em EFT possível. EFT é uma técnica de acupuntura sem agulhas, que trabalha dores e emoções pontuais. A gente fala dores e emoções negativas pontuais, isso a gente chama de tapping. Porque ele vai trabalhar naquilo que está acontecendo naquela hora. Então, são dores esporádicas, dores de cabeça, antes de tomar o remédio você faz o EFT. E também são as emoções pontuais. Esse é o tapping. O EFT, ele vai mais fundo, ele trabalha traumas, doenças crônicas, fibromialgia, que é uma doença crônica. Trabalha síndrome de pânico ou síndrome de ansiedade. A pessoa está muito ansiosa, não chega a ser um diagnóstico, mas a pessoa se sente muito ansiosa. Tudo isso o EFT trabalha. Mais de 20 milhões de pessoas no mundo fazendo EFT. Na maior plataforma do mundo, nós temos 1.018 trabalhos publicados, mas 113 outras plataformas mostrando o efeito do EFT. Então, hoje termina a semana gratuita do EFT, mas se você entrar e mandar uma mensagem no 1199-739-1140, você vai conseguir ver todas essas aulas gratuitas e também se quiser fazer parte do próximo Profissão EFT, que vai estar, vai começar essa semana. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem.